Feriado, dia de ficar de boa, assistindo uns vídeos e... 200 mil inscritos, mano! Muito obrigado, e nóis tá como? E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista E adiça as medidas que tão arrependidas Eu tô tirando onda Fique vida miticã Turned Apple, what? Go, 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 shawty It's your birthday We gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês É isso daí, rapaziada Já agradecendo de antemão 200 mil inscritos, muito feliz Todo mundo aí, agradecendo todo mundo Um a um dos 200 mil E cara, sempre dá uma olhada no meu Insta, mano Porque é o seguinte Assim que eu solto o vídeo Assim que eu soltar esse vídeo Eu vou lá no Insta E vou mostrar os comentários do vídeo Então comenta Deixa o like, comenta o vídeo E eu vou mostrar no meu Insta Os comentários deste vídeo E no vídeo de hoje Você tá vendo aí Nós aparecemos na TV Rapaziada, é o seguinte O Rodolfo Barba Meu brother Barba nível 1 ali Ele tem uma conta nível 1 Como você sabe, nível 1 não entra em clã E ele falou Cara, acabei de aparecer na TV E aí eu falei Meu, vou gravar isso daí Vamos ver que zoeira foi essa Nível 1 versus nível 7 Contra o Dude ali Vocês tão vendo E cara, ele mandou muito bem Com todas as limitações aí De ter um Uma conta nível 1 Um tropas nível 1 Ele conseguiu ali Envolver o cara O adversário nível 7 Na Arena 5 E conseguiu levar uma vitória Muito bacana aí Muito épica, rapaziada Muito show de bola Essa batalha do Rodolfo Barba, mano Então Fiquem de olho É o seguinte Ele tá na desvantagem É óbvio Ele vai ficar por muitas vezes Na desvantagem Como você já sabe Vai ser difícil de segurar Então ele vai tentar segurar A investida do adversário Mas Vai tomar a primeira estrela Já tomou agora Na verdade E aí você vai vendo Que sempre o cara Vai conseguir chegar Com muita força nele Só que a estratégia Certa Na hora certa Vai dar pra ele a vitória E vocês vão ver Agora como foi isso daí Fiquem de olho No que ele vai fazer Ele tentando se defender De qualquer forma ali Tentando contra-atacar Até o momento Ele não conseguiu fazer Nada de tão especial Tão bom aí Na Nas torres do adversário E aí ele tá tentando Bater um pouco ali Tentou bater um pouco Com a mosqueteira Com a bruxa Agora tentando avançar Um pouco mais também Vai ser difícil Vai sofrer de novo Olha lá O cara vem Vem defendendo também Mas ele com O dragão Ele consegue bater Bastante também lá Tirar um pouco da vida Daquela torre Lá da direita Fiquem de olho Porque vai ser pela direita Que ele vai conseguir aí O contra-ataque E destruir A vila do maluco A vila A vila A batalha inteira Vai pro saco Ele destrói a torre Do adversário O cara muito perigoso Ali com o corredor E também Com a peca Do cara também Então fica meio complicado Mas ele tentando Ali com a bruxa Em cima da horda de servos O cara mete Princesa Mano Doideira Mas ele consegue Se defender Com a bruxa E com a mosqueteira Contra-atacar também Dá um dano Ali em cima Na torre novamente E com o príncipe Que você vai ver Que vai ser o príncipe Que vai ajudar muito O cara vacilou Ele colocou o príncipe Do lado direito E o cara Ao invés de se defender Foi pro ataque Com o corredor E na torre principal Esse é o zoião Esse é o segredo O maluco de zoião Pra derrubar Três coroas Pegar três coroas Vai se dar mal Rapaziada Porque ele já perdeu uma Nesse momento Tá empatado o jogo Já é uma zica Danada pra ele Empatar ali no Primeiro momento Com um cara nível 1 Sendo que ele podia Ter ganho tranquilamente Se ele fizesse Uma boa estratégia E tranquilo Conseguiria ganhar O Rodolfo Barba Não se Se acanhou Vamos dizer assim E foi pra cima com tudo O cara com lendária Corredor Agora ele mudou a estratégia Agora ele veio na torre Da direita do Barba E aí o Barba Se defende com a bruxa Mas olha como Baste bate bastante Até se defender Daquele corredor Muito forte É complicado Colocou a bruxa Do outro lado O Barba se defende Com os goblins Destrói a lendária Do cara E no contratado O Barba Vai com tudo Com bruxas Príncipe Na hora certa E o cara meteu Um corredor Ao invés de se defender Aí é morte Né irmão Aí não tem jeito O cara fez a escolha errada Novamente Deu zica Novamente E abriu Uma possibilidade Pro Barba Ganhar a partida Rapaziada Muito top Parabéns Do Barba Aí mano É isso aí Bruno Clash YouTube No TV Royal Rapaziada Então é isso aí mano Se vocês curtiram o vídeo Já mete aquele like aqui embaixo Pra fortalecer Se inscreve no canal Se você não for inscrito 200 mil inscritos Muito obrigado E se você ouviu o vídeo até agora Comenta aqui embaixo Deixe seu like Que eu vou lá no Insta Mostrar pra galera Os comentários E responder alguma pergunta Que tiver lá Mandar um salve Da galera que deixou O comentário aqui embaixo Beleza Então é isso aí Assista o vídeo sempre até o final Porque sempre vai ter Uma coisa bacana no final É isso aí rapaziada Muito obrigado Por quem viu até aqui Tamo junto Um abraço Não me venham com Papagaiadas É nóis Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho